Vamos juntos conhecer a Co-Catedral de São João, aqui em Valeta, Malta. Já posso falar uma coisa pra vocês. É uma das co-catedrais, é uma das igrejas barrocas mais bonitas da Europa. Não tem como falar o tanto que é bonita essa igreja. Só vendo mesmo, ao vivo, pra ter certeza. Amém. 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 Amém.